É uma agenda que é desafiadora, na verdade, mas é um desafio que é estimulante, porque é a oportunidade que o Congresso Nacional vai ter de ser também partícipe de mudanças que o Brasil precisa, sobretudo no caminho da modernização da sua legislação, para que o Brasil possa reencontrar o equilíbrio de suas contas públicas, o respeito à lei de responsabilidade fiscal, ou seja, colocar suas contas em dia e recuperar o respeito do ponto de vista da credibilidade para que ele possa voltar a crescer, para que nós possamos recuperar o nosso emprego e que o Brasil possa ter verdadeiramente o destaque que sempre teve e que conseguiu no cenário internacional.